O Uniclinic, e que gol? Que categoria do Etio Cariúz? Temos os gols aí do Maceió que marcou o primeiro gol, o Tiradentes saiu na frente, desviou ali um leve desvio de cabeça marcando o primeiro gol do jogo, depois Evair, você vai vendo aí o gol do Alas, e depois o Evair, ainda fez para o time do Itapecoca, está aí o Evair, 2x1 para o time do Tiradentes, começou bem o Tigre como o início do ano, muita gente fica até dizendo que é muito prematuro, e é de fato, e aí o golaço do Gaston Filgueira foi um lance em que o Fortaleza foi dar uma oportunidade rara do Fortaleza no jogo, e acabou aproveitando, como eu vim falando. Tchau! 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 Tchau!